E aí, Gabriel, como é que você tá no torneio? Tô bem, tô bem. Por enquanto, tô ótimo. Quantas fichas, né? Tô com 80 mil, aproximadamente. E a mesa tá puxada ou não tá? Acabei de mudar pra essa mesa. A primeira mesa tava bem boa. A primeira mesa tava bem ruim, essa tá bem boa. A segunda tava bem boa, essa terceira acabei de chegar. Só conheço o Vini, né? Você tem alguma estratégia definida pra o resto do torneio? Vamos molhar a mesa, né? A estratégia é jogar o jogo, né? Um abraço, velho. Boa sorte. Valeu, obrigado.